KV 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 Há muitos anos em que tenho sido Razão para a desgraça de muitos Mal menino Fazendo vítimas as girls e os meus amigos Parecem tristes e decepcionados comigo Hoje Quero eu pedir perdão pelas vezes que errei Vezes que magoei Vezes que mal me comportei Fazendo vítimas filhas alheias Tratando-as como abelhas na minha galmeia Yap E bifando niggas inocentes Causando problemas por motivos inconvenientes Fazer-se de mausados maltratando tanta gente Hoje estou aqui Aqui a vossa frente E eu? Hoje me encontro diante a vocês Aqui mais me dei pra desculpar-me Pelas vezes que convosco falhei Pelos niggas que bifei As damas que usei As xines que eu disse quando eu mal me comportei Pois eu sou um ser humano Estou suposto a vários erros É vossa compreensão Hoje é tudo o que eu quero Não me deixes aqui não Não tire a sua mão Pode até negar-me tudo Mas não me nega o seu perdão Yeah É complicado man É que foram casos e casos problemas Atrás de problemas Anjo de mal Sempre metido em cenas Não me importava não Com a estrutura física É só ela ri comigo Haha É nova vítima O playboy Sempre figura de capa Bastava cruzar na street Que nenhuma delas me escapa Maltratava os meus bros E me sentia no poder E disse o Deus não gosta E nunca é tarde pra se arrepender Levou-me a entender Que só vos fiz sofrer Por isso hoje eu me encontro aqui Como podes ver Hoje encontro de até vocês Aqui me esvelhei Pra desculpar-me pelas vezes que convosco falhei Pelos niggas que bifei As damas que usei As xines que eu disse quando eu mal me comportei Pois eu sou um ser humano Estou suposto a vários erros Eu vou só com pressão Hoje é tudo o que eu quero Não me deixe aqui Não Não tire a sua mão Pode até negar tudo Mas não me nega o seu perdão Yeah Esse ano Sim É o ano mais feliz da minha vida You know Podes crer irmão Deus mostrou-me mais uma vez O quanto ele é maravilhoso Yeah Abençoa-me como a data Como o filho Kenny E todas as minhas ações de agora em diante Vão depender de ti Kenny Podes crer Yeah E por ti Por ti Hoje me encontro diante a vocês Aqui me ajudei Pra desculpar-me pelas vezes que convosco falhei Pelos niggas que bifei As damas que usei As xines que eu disse quando eu mal me comportei Pois eu sou um ser humano Estou suposto a vários erros Eu vou só com pressão Hoje é tudo o que eu quero Não me deixe aqui Não Não tire a sua mão Pode até negar tudo Mas não me nega o seu perdão Mas não me nega o seu perdão Pode até negar-me tudo Mas não me nega o seu perdão E você viu Boa música . 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